Eu escolho os componentes dos grupos ou eu deixo livre a escolha? Gente, isso é uma questão... depende, tá? Então, por exemplo, se você for realizar a mesma atividade para todo mundo, você pode, durante esse processo, compreender que seja melhor você colocar alunos que têm mais facilidade com alunos com mais dificuldade. Então, nesse sentido, você vai fazer a divisão. Mas também você pode entender que, nesse momento, é a mesma atividade para todo mundo, não faz diferença, vamos no sorteio. Ou então, eu vou deixar eles escolherem entre eles, porque eu estou nesse processo de cativar e tal. Então, tranquilo, beleza. Agora, se você fala da existência de um centro guiado e de um centro independente, aí com certeza você está falando que você que vai fazer a divisão dos grupos. Porque se você viu a necessidade de que um centro seja guiado, você sabe quais são esses alunos que você vai colocar nesse centro. Porque são os alunos que estão com mais dificuldade. Se você está falando de um centro independente, você sabe quais são os alunos que têm mais condição de trabalhar sozinho e que são também os alunos que estão ali naquele conteúdo que você está ensinando, naquele momento instrucional da sua disciplina. Então, é você que vai manejar a organização desse grupo. Rio! Adriano! Rio! Rio! O que é isso?